Olá pessoal, tudo bem? Rafael Paiva aqui. Meus queridos, vamos ao que interessa. Eu não sei fazer vídeo de blogueirinho, entendeu? Então assim, se tá dando certo ou não, deixe seu feedback, deixe seu comentário aqui no vídeo, ok? Meus queridos, o que acabou de chegar aqui pra mim? Ó, ó, acabou de chegar bergudinhas que eu comprei na Netshoes, da empresa Resina. Então eu vou abrir com vocês aqui pra ver, né, pra testar com vocês aqui, experimentar com vocês. Vamos lá, meus queridos. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Olha, olha, olha. Ai, que lindo, meu Deus. Aqui, ó. Roserma. Vou testar aqui pra vocês. Vamos lá. Ai, que vergonha. Confortável. Olha que popô bonito. Confortável, gostosa. Show. Agora, vamos testar a outra. Aqui, ó. Verdérrima. Excelente. Show. Meus queridos, gostaram? Deixa o seu feedback aí no vídeo. Esse é o vídeo, meus queridos. Bermuda verde, bermuda rosa, bermuda rosa e essa bermuda lilás que eu comprei numa feirinha com uma vizinha minha. Lilás maravilhosa. Esse é o vídeo, meus queridos. Se você curtiu, dê um like. Se você não curtiu, dê um dislike. Explica porque você não curtiu. Explica porque você curtiu. Se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo, se Deus permitir eu fazer mais um vídeo. Um beijo, abraço e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.